O presidente Lula assinou em Ilhéus a ordem de serviço para as obras da Ferrovia Oeste-Leste. Os quatro lotes iniciais correspondem ao trecho de mais de 530 quilômetros entre Ilhéus e Caetité. Uma logística que vai viabilizar o crescimento e desenvolvimento de toda a Bahia. De grãos a minério, a magnesia que está no meio do caminho, a novos empreendimentos, a ZPE, que a partir dessa ferrovia eu não tenho dúvida que poderemos desenvolver e portanto é um vetor novo de desenvolvimento. A ferrovia vai ter mais de 1.500 quilômetros e liga Ilhéus, no sul da Bahia, a Figueirópolis, no Tocantins. O complexo intermodal inclui também um porto e um aeroporto internacional. Além do escoamento da produção, o sistema vai estimular a economia e gerar empregos. Nós então, junto com o Ministério do Meio Ambiente, trabalhamos com uma rapidez extraordinária para que a gente pudesse hoje vir aqui e transformando o sonho que começou em 1790 a se tornar realidade em dezembro de 2018. Obrigado. 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 Obrigado.